Gente, nosso vídeo de hoje vai ser aqui na How Mixed Jeans Aqui no Moda 7 Ele fica aqui próximo ao dormitório Durma Bem, deixa eu aproximar Mais um pouco Ali fica o dormitório O dormitório Durma Bem Vindo pra cá do estacionamento Pronto, gente, aqui é O slogan da loja Vai começar mostrando aqui os vestidos Né, Nelson? Vamos lá Vestido 3 Marias PMG GG 160 algodão, 70 reais Deixa eu focar mais a peça de perto Ele tem a manga Buflante, ó Temos aqui esse vestido de cena Na frente, como vocês estão vendo, com lycra O recorte dele na frente é bem diferente PMG GG No valor de 60 reais 60 reais Ele tá saindo Temos esse vestidozinho rodadinho Com o bolsinho na frente 100% algodão PMG GG 50 reais Todos são PMG GG, né? PMG GG, exatamente Vai mudando o modelinho da frente Temos esse vestido aqui também Com trança na parte da frente PMG GG Olha, gente, o barrado dele é bem detalhado na trança PMG GG Bolsinho na frente, né? Com lycra 50 reais 50 reais Mas aí esse não acompanha o cinto não, né? Não, tem cinto não Você tem a opção de colocar Se você tiver um cinto aí em casa Fica bem lindo Temos esse vestido também 100% algodão PMG GG No valor de 55 reais 55 reais esse daqui Temos o chamise também 100% algodão Bem soltinho ele Acompanha o cinto essa aqui Esse já vem com cinto bem delicado 50 reais Sim Acompanha o cinto Temos essa jargoneirazinha rodada Trabalhadozinho aqui na parte da saia PMG GG 45 reais 45 reais Deixa eu mostrar aqui a vocês O barrado dela como tá E o recorte da frente Temos esse vestidinho aqui PMG GG Com lycra 50 reais 50 reais E aqui é bem Trabalhado Trabalhadozinho aqui Temos também saia longa 100% algodão PMG GG O valor de 45 reais 45 reais É que a empresa que ela é bem trabalhada Aqui na frente do botão E com fenda embaixo Temos essa aqui também Tem 160 algodão também PMG GG Não, essa aqui no caso é do 38 ao 46 Essa aqui já é na numeração É, essa daqui não é PMG não É não Essa aqui já é na numeração 45 reais 160 algodão Trabalhado dela também Ó, tá bem lindo Temos esse macacão Agora essa parte aqui Que tá muito em alta Babado Só o ano de 2022 É, 2022 tá chegando Babado, né Babado, que força Acompanha o cinto 60 reais 100% algodão O cinto já com o próprio tecido Na calça Embaixo da panta curva Exatamente É, macacão mó Isso aqui Calgadão Tá bem em alta Tá muito em alta Tanto a calça Como o macacão, né Temos esse conjunto aqui também PMG GG Com o valor de 60 reais Com a blusinha Com a manga bufantezinha Com a largoszinha Como vocês estão vendo Um bruxão, né É Temos esse vestido aqui também De 50 reais PMG GG Com lycra E temos esse aqui também Que é 100% algodão Com a abertura na frente Como vocês estão vendo Tem fenda 55 reais Que a manga daqui também É bufante Bufantezinha Também Com a entregazinha Temos esse macacito 100% algodão Acompanha o cinto também No valor de 50 reais PMG GG As manguinhas de elástico Como vocês estão vendo aqui Temos esse macacito aqui também Com zip Na parte da frente PMG GG Com lycra 50 reais 50 também esse Temos esse aqui Com lycra também Com a manguinha de princesa Como vocês estão vendo Com lycra Uma lycra muito fina Olha aqui a manguinha dele Entendeu PMG GG No valor de 50 reais 50 Esse daqui também É bem soltinho Aqui a parte do short A parte do short Temos esse aqui 100% algodão Acompanha o cinto PMG GG No valor de 50 reais também Como vocês estão vendo No bolsinho Com a abazinha Com o botão Esse aqui também Tá bem Bolso na frente, né Na frente Tanto da parte de baixo Como da parte de cima Tem bolso Temos esse macacito Aqui também 100% algodão PMG GG 50 reais 50 esse daqui Temos essa jardineira Com trabalhado Na frente Com bolso quadrado E a abazinha quadrada Como vocês estão vendo aí Com zip Com um detalhe na frente 45 reais PMG GG Essa é bem linda Que dá pra usar Com ela mais cavada Exatamente Temos essa jardineirazinha Rodada 45 reais PMG GG Com a amarrada Aqui na parte de cima Como vocês estão vendo Temos essa jardineira Aqui também Temos trabalhado aqui Dois zip Com um detalhe PMG GG 100% algodão 45 reais 45 reais E o recorte dessa Embaixo é bem diferente É mais pra pontura Temos a jardineira De trança De um lavado Marmorizado De um lavado Diferente Com trança Na parte de baixo Como vocês estão vendo PMG GG Com laica 45 reais 45 Gente essa daqui também Temos essa aqui também Jardineira também Trabalhada aqui Na parte da frente Como vocês estão vendo PMG GG Com laica 45 reais 45 essa também Temos essa jardineira aqui Trabalhada aqui Nas duas partes Da lateral dela PMG GG O lavado claro 45 reais também Todas assim Cada um tem os detalhes Diferentes Exatamente Cada um é um modelo É um modelo Diferente Temos essa aqui também Com trança Nas duas partes Da lateral da saia PMG GG Com laica 45 reais Temos essa jardineira Aqui também 45 reais PMG GG Com laica Como vocês estão vendo Um detalhe Nos botão aqui Na parte da frente Essa jardineira Na parte de amarrar Na parte de cima Com trança Na lateral Como vocês estão vendo Trança na parte da lateral Dela Dos dois lados 45 reais Um lavado marmorizado Gente A trança também Está vindo com Essa daqui Temos essa aqui PMG GG Com laica Com prega Na parte da frente Como vocês estão vendo 45 reais também Temos a salopete Que amarrar Na parte de cima 45 reais também Um lavadozinho Na parte de baixo Como vocês estão vendo Macacão PMG GG 100% algodão 60 reais Tem um desse modelo Curto também Né? Lá na frente Temos essa aqui Yamaha Macacão As pernazinhas justas Aqui PMG GG Estilo calça Exatamente No valor de 60 reais Temos esse macacão Aqui também Mais folgado Esse é bem estiloso É tipo jogging A calça dele Estilo jogging Exatamente Com elástico Na parte de baixo Com esse esboço aqui Trabalhado aqui 60 reais A gente se assenta Esse também Fica bem estiloso Temos esse aqui também Valor de 60 reais PMG GG Esse aqui já é mais folgado É a perna Já é mais aberta Mais amarrada Na parte de cima E temos esse aqui Que já é mais pra inferno Agora Com macacão Manga bufante Manga 3,4 No valor de 60 reais A gente já vai garantindo As peças Que o tempo voa Né? Exatamente Bem linda Deixa eu mostrar Bem mais de perto Essa parte aqui Da manga Bem trabalhada Essa coisa aí Temos saias também Do PMG GG 100% algodão As saias curtas Como vocês estão vendo É a nossa novidade Agora Para 2022 Lançamento da loja Temos essa saia também Com esse trabalhado Aqui na parte da lateral Com picota aqui Como vocês estão vendo Aqui Trabalhado bem diferente Nela No valor de 30 reais Essa saia Elas são do 30 Do PMG GG 100% algodão 100% algodão Temos esse shopping Também Como vocês estão vendo Com fãs Na parte de cima PMG GG No valor de 30 reais 30 reais Essas daqui Exatamente Ó Se botar um crop Deu um body Fica bem arrumadinho Ele que tem a cintura mais alta Temos lá em cima Jaqueta Que já vamos Já vamos começar A produzir já Vocês já podem chamar Que a gente vai mandar As novidades de jaqueta Aqui tem algumas Jaqueta no valor De 45 reais Temos blusa Manga longa 40 reais Blusa Manga curta 30 reais Essas blusas É 160 algodão PMG GG PMG GG Vem gente Temos ali Jaqueta novamente Com botão coberta Como vocês estão vendo 45 reais Temos colete De 30 reais PMG GG Deixa eu focar aqui O colete Pronto E temos ali Saia Do 36 ao 46 No valor de 40 reais Como vocês estão vendo Os modelos ali Todos com a ecla 3% de elastano Muito confortável As saias E os modelos Bem diferentes Bem diferentes No barrado Tem aquela ali também Com o trabalhado Nas laterais Aquela outra Com os babados Com prega Na parte de baixo Com dois babados E a outra Com prega Na parte da barra De baixo também Como vocês estão vendo Do 36 ao 46 Do 36 ao 46 E temos elas Plus size Também Do 48 ao 54 Do 48 ao 54 Do 48 ao 54 Pronto gente Tem esse modelo Plus size Também Temos essa saia aqui PMG GG No valor de 45 reais No valor de 45 reais No lavabo marmorizado Esse daqui também Está bem arrumado Tem essa aqui Como vocês estão vendo Não dá para expor tudo Mas aqui Tem outros modelos Esse daqui Está bem bonito Um lavabo bem diferente É bem diferente Também a estrutura De baixo Do recorte dela Um chifre Um detalhe Na parte da frente Como vocês estão vendo Essa daqui Está bem linda também Um biquinho na frente Temos essa Na lateral Assim ó Sendo na lateral Aí ó Como vocês estão vendo Com o bigode na frente Bem trabalhado Bem lindo Temos com esse lavabo aqui Está muito diferente Está muito engosto ele É você está lembrando O tie-dye né Que está voltando também Essas cores vivas Para cá Para o verão agora E vocês estão esperando o que Venha para a Raimic Só é Qualquer coisa Só é entrar em contato Com o telefone 819-9107-4126 Você vai nos chamar lá Que nós mandamos o catálogo Preço e qualidade Você só encontra aqui Na Raimic Diz É verdade gente Eu estou vendo aqui Pegando nas peças ao vivo É o Diz Premium É o melhor Diz É o melhor Diz Porque não desporta Quando lava Mas tem qualidade Nas nossas peças Pronto gente Se você estiver interessado Para a revenda Para o uso Enviamos para todo o Brasil Através de excursão Correios E aéreo Forma de pagamento Fixe Link de cartão de crédito Ou transferência bancária Pronto gente Então não falta nada Para garantir as peças Enviamos para todo o Brasil A partir de 12 peças A partir de 12 peças A gente pode ser variada Pronto A quantidade de peças E só é nos chamar lá Que nós mandamos o catálogo Completo para vocês Pronto Ainda é o responsável Para atender Denis Denis Pronto O responsável No atendimento online É Denis E vamos ficando por aqui Vou dar mais uma focada Aqui nas peças Caso vocês queiram Entrar mais em detalhe Vocês pedem o catálogo Lá Denis Direitinho Que ele passa A localização O que esquecemos de dizer Do banco Setor vermelho Sim O nosso endereço Fica no Moda 100 Santa Cruz Bloco 5 Loja 12 Setor vermelho Próximo ao dormitório Durma bem Pronto Que eu mostrei lá Já na entrada Fica bem fácil De localizar Quem vier por dentro Só ir olhando as plaquinhas Do setor das lojas O que é isso? O que é isso?